Gente, esse é o joguinho mais legal que eu já joguei na minha vida. Gente, o nome dele é Samy Santos. É muito legal ele. Eu tô viciada a jogar ele. E quanto mais você corre, mais dinheiro você vai ganhar. Comprei bastante coisa com o Sub. Ó, gente, tô muito bem. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Gente, eu tô muito empolgada. Porque, gente, é muito legal. E não perde seu tempo e vem jogar. Olha que ladra. Meu brasileiro é o que? Ela pegou tudo. Essa ladra. Vai se ver comigo. Além que todas as meninas já estão sabendo do meu plano. E ela vai... Olha, por tudo que ela tem. Olha isso. Ela tá pegando tudo. Lorena, por que que você fez isso? Você é uma menina tão bonita. Por quê? Eu tenho provas. Como assim? Ana, espera. Muitas provas. Espera, espera. Eu quero ouvir a Lorena. Você não quer falar nada, Lorena? Meu Deus do céu, que situação. Tia, desculpa por ter pegado seu celular. Mas... A gente vai falar... Tia, ela realmente é uma ladra. É, Tia. Ela é uma mentirosa. Ela fingiu todo esse tempo. Ela que fingiu que a Ana que roubou nosso dinheiro, mas era tudo mentira. Ela colocou dentro da bolsa dela. Olha aqui. E aquele cabelo sedoso? E aquela bolsa da Adidas? Mas como? Então, essa bolada... Olha, olha, olha... A gente vai falar e agora ela vai se ver com a gente. Olha a Lorena! Tá vazia! E cadê a Lorena? Não, mas cadê ela? Tá aqui. Gente! Lorena! A porta tá aberta, Tia! Lorena! Lorena! Olha, gente. Vamos procurar. A gente vai achar essa menina, mas a gente tem que se direcionar. Uma vai pra portaria, outra vai procurar nos prédios. A outra vai procurar no estacionamento e a outra na beira da piscina. Porque ela não vê o tempo dela sair direto desse condomínio. Então a gente vai achar ela tudo bem no final. Tá bom. Eu vou no estacionamento. E eu vou na piscina. Eu vou no botarilha. Eu vou ficar pelos prédios. E você, mãe? Vai no estacionamento. Eu vou atrás aqui da torre. Vai! Vou procurar no partinho. O que vai que ela tá? Não. Ela tá com um vestido florescente. A gente dava pra ver daí ela. Ela não tá no estacionamento. No estacionamento ela não tá. No partinho ela não tá. Ela tá na beira da piscina ou ela tá atrás dos prédios. Mas eu vou achar essa menina. Por bem ou por mal. Oi! Não achei! Eu também não achei. Não achei não. Não falei não de ninguém. Não achei ninguém. E eu a... Meu Deus. Eu saio de agora. Não, não tem problema. Ela tá deixando. Não vai dar tempo. Ela tá escondida em algum campo. Vai fazer isso. Vai fazer isso. Tá aquele vestido florescente. Vai ser fácil. Mas não. Ponto. Ela bate aqui. O problema é que se ela não tivesse saído pela portaria, o homem ia avisar a mulher que ela tá indo sozinha. Mas se ela passou ali por baixo... Não pode. É proibido. O porteiro já foi atrás de uma criança por conta que ela passou. Será? É proibido. É o seguinte. O que foi na portaria? Você perguntou alguma coisa lá? Ah, eu perguntei. Eles falaram que... Que eu vi uma menina passando, só que... Eles não viram por onde ela foi. Eu vi. Ela passou. Ela passou. Eu vi. Achei. Ela tá indo pra lá. Eu vi uma garotinha de laranja. Você tem certeza que é ela? Tenho, juro. Não, aqui tá ali. Você não se confundiu? Não. Tinha uma menina passando, correndo. De laranja. Falei isso aqui, ó. Pra nós. Mas ela nem conhece como eu vi direito. Como que ela foi? Ela tá perdida. Achei! Achei! Ali. Cadê? Ela passou. Ela passou. Ela passou. Gente, a garota abusada, hein? Espera, eu acho que eu também vi. Você não viu o próximo, Lara? Eu vi. Eu vi. Aqui ela não tá. Ela não lembra. Nem conhece direito o condomínio. Ela some! Ela sumiu! Eu vou ligar pra polícia. Se bem que ela é tão pequenininha, ela vai esconder em qualquer lugar. Verdade, né? Até a medaça pra montar, consegue. É melhor. Se ela tivesse com uma blusa verde, né? Mas não. Tá com o vestido de florecente. Então, se ela esconder aqui... Nossa, cadê ela? Não, ela tá aqui. Mas eu juro. Quando a gente tava aqui, ela fez isso aqui, ó. Ali naquela plantinha ali, gente. Eu vou ali na portaria. Tá. Vai lá, tia. A gente vai ficar esperando, tá? Nossa, gente. Ela tá demorando. Aqui. Tá demais. Oi, mãe. Você achou? É... Eles falaram pra mim que... Fala que ela não passou. Gente, eles, assim... Viram uma menina de... Verde. Tido? Não, que foi de laranja. Verde não, laranja. Ah, mas às vezes pode ter sido você. Você tá de laranja? Não, é amarelo isso aqui. É amarelo meu. Mas eu, pra mim, é laranja isso daqui. É, laranja. Mas, assim, numa dessa você passa, eles pensaram que é você. É verdade, né? Hein? Porra, assim, eu vou lá. Mas você nem passou pra lá. Você foi lá. Mas, enfim, é o seguinte. Eu deixei avisada ali na portaria. Se passar alguém. Que se passar uma menina... Cabelo... Laranja. Cabelo... Longo. Longo. É pra avisar e não deixar passar. É. Porque o melhor agora é ir atrás dela. Mas ela tá aqui dentro do condomínio. Ela tá aqui dentro do condomínio. E o próprio segurança disse que vai morrer... Será que é muito grande aqui? É muito grande. Ela pode estar se escondendo em algum lugar. Ela não conhece aqui direto. Sabe o que ela pode estar fazendo? É. Ela pode estar se escondendo em algum lugar. Daí, na hora que ela visse a gente passar, ela poderia trocar de lugar. Ela poderia ficar trocando de lugar. Mas vai ter uma hora que ela vai não aguentar mais. Ou ela vai sair, ou ela vai... Eu falei pra uma outra cara que eu vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia. Cadê o celular? Cadê o celular? Tá lá em cima. Tá lá em cima. Eu coloquei lá em cima. Oi? Tia, eu vou saber que é o celular pra você ligar pra polícia. Oi? Você vai gravar pra você ligar pra polícia? Tá. Minha porta tá aberta. Tia, meu celular tá aqui. Cadê o celular? Tia... Meu Deus. Meu telefone também tava aqui. Meu celular... Gente... Eu estive aqui. Taca, 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 taca. Meu Deus. Meu Deus. Chata, você, meu. Não. Ah, isso aqui é o que você viu. Por que você viu? Assinado Lorena. Ela tava aqui antes da gente chegar. Não acredito. Tia, pega o celular então. Onde é que ela já se assustou? Gente, mas aquela hora... Eu não lembro. A minha bela tá atesa. Gente, ela esteve aqui no apartamento. Quando a gente desceu. Quando a gente desceu. Cadê o celular? Gente, eu não tô lembrada porque vocês entregaram na minha mão. Só que... Tia! Oi? Eu conheço o celular, tia. Tia, mas a iPhone tem localização. A gente não tem localização. Tem localização. Tem localização. Tem localização. Gente do céu. Gente do céu. Meu pai do céu. Mas ela roubou tudo, gente. Ela levou todos os celulares. O meu... Minha carteira não tá aqui. Minha carteira não tá aqui. Lá tinha dinheiro. Eu vou atrás dessa menina. Mesmo que seja a última coisa que eu faça. Eu não aceito isso. Ela levou a sorte da nossa família. Minha carteira não tá aqui. 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 Obrigado.